Olá, trouxemos boas notícias para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. As vagas de empregos aumentaram. São 178 vagas disponíveis para hoje nas mais diversas áreas. No site Solotudo é possível escolher por categorias como administração, financeira, informática, jurídica, saúde e muito mais. Você clica na área de interesse e verifica as vagas disponíveis. As últimas vagas para hoje são de vendedora, terapeuta freelancer, para o setor de logística, cabeleireira e muitas outras. Todas as vagas da cidade são encontradas no site Solotudo. Não esqueça que para concorrer, o candidato precisa ter o perfil compatível com a vaga escolhida. Além do site, o candidato também pode baixar o aplicativo no smartphone ou ligar no 0800 e solicitar informações sobre as vagas e todos os detalhes. Boa sorte! 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 Boa sorte!